Como vimos inicialmente, o processo é protocolizado. Esse procedimento garante que a petição seja devidamente distribuída. Veja só. Protocolizar. Ação que dá início à trajetória do processo na segunda instância. A atuação do protocolo é definida pelo Código de Processo Civil, que determina que os autos encaminhados ao Tribunal de Justiça sejam registrados no setor no dia da entrada dos mesmos. Então nada aqui, na segunda instância, dá sequência sem ser o protocolo. O protocolo, tanto as medidas urgentes, como petições, como processo em grau de recurso, todos passam por mim. O advogado que precisa utilizar o protocolo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem muita facilidade. Pode se encaminhar pessoalmente a uma unidade do tribunal ou ir a uma agência dos Correios em qualquer parte do Estado que vai contar com o protocolo postal. Além disso, pode fazê-lo também por e-mail ou fax. Recursos especial e extraordinário, agravos contra sua inadmissão ou de recursos diretamente ao STF ou ao STJ contra decisões de ministros e órgãos dos dois tribunais superiores devem ser feitos pessoalmente, não podendo ocorrer por meio postal. O procedimento é o mesmo aplicado aos outros recursos. Porém, existe uma recomendação do primeiro vice-presidente para que não seja utilizado o Correio Postal. E esses recursos, assim como os agravos contra a inadmissão, eles deverão ser protocolizados na Secretaria do Tribunal de Justiça dentro do expediente forense. A formalização do protocolo tem início a partir da entrega da petição. Um número de protocolo que comprova a data e horário de entrada dos documentos é gerado por um sistema eletrônico e informado ao advogado presente no setor. Tudo isso feito com muita rapidez. A tecnologia agora é a numeração, por exemplo, do protocolo. Ela recebe a etiqueta, aquela etiqueta que foi mostrada antes, aquela etiqueta colante. Ali tem a hora, a data e o dia, que é a garantia de prazo para o advogado e tudo dentro da formatação. Dali é gerado um número lá dentro, no CIAP, que eu tenho um sistema de informações processuais, que é esse sistema, que eu jogo o número, que gera o número, jogo ele no sistema, gera para mim uma etiqueta com um número, é colante, colocamos na petição e mandamos para a distribuição. O protocolo é a garantia que o advogado tem de que os documentos que ele faz juntar, que a defesa, que tudo o atinente ao cliente dele realmente vai estar nos autos. Todos os documentos irão para os autos. É a nossa prova, a nossa garantia. As equipes que atendem nos setores de protocolo das unidades Goiás e Raja Gabalha estão preparadas para instruir a quem precisa utilizar os serviços. Tem que ter muito cuidado e, assim, a gente observar quando o advogado está entrando com a petição, já houve casos do documento não ser para cá, às vezes é para o Tribunal de Contas, então a gente tem que estar atento a isso. Tem advogado que não coloca, às vezes, o número do processo, a gente tem que estar tendo esse cuidado de estar orientando na hora de estar recebendo, né? Então isso tudo tem que ser observado. Qualquer pessoa pode utilizar o protocolo. Não precisa ser o advogado pessoalmente, né? E lá, pode ser qualquer um, não precisa ser advogado, não precisa ser estagiário, pode ser uma pessoa que não seja do ramo do direito para protocolar, apenas. E não é uma pessoa que seja da sua confiança, né? Porque se não for da confiança também não te resgota. Eu trabalho na Procuradoria Geral do município. Atendimentos que muitas vezes terminam em poucos segundos, garantindo satisfação. Tem urgência, você pede para eu subir, por favor? Eu já vou lá para a Secretaria, não, tá? Tá. Obrigado, viu? Nota máxima. Minha petição já foi encaminhada, já eu já estou indo lá para cima despachar. Deu 10 segundos, olha. Bom desembargador, é possível anexar novas páginas a uma petição que já foi protocolizada? Possível, é, mas o advogado tem que estar muito atento para não perder o prazo, porque se ele protocolizar uma coisa depois da outra, um papel depois do outro, e o segundo papel estiver fora do prazo, ele vai ter que ter um motivo muito sério para poder explicar a dificuldade dele.